Hoje eu estava perdido na fábrica de Rainbow Friends, porém a família do Blue me encontrou e decidiram me adotar. Agora eu faço parte desta família e terei que aprender a ser um Blue. Enfim, já vai comentando Família Blue para ganhar um coraçãozinho e também já vai deixando o seu gostei que é super importante. Ai Green, vem aqui! Sai daqui! Socorro gente, o Green tá atrás de mim! Isso, corra! Porque eu sou cego e só consigo ouvir! Ah não! Calma aí, eu deixo aqui silenciosamente, silenciosamente. Quem é você? Eu não tô aqui! Corre! Corre! Fechei na cara dele! Pera aí, vou colocar uma... Eu já sei, vou colocar essa parada na casa dele, na porta aqui. Meu Deus do céu! Na cara dele, para ele não poder sair dali. Ai meu Deus do céu! Eu acho que eu consegui travar a porta. Olha, tem um presente aqui. Não! 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 Eu não tenho saída! Eu não tenho saída! Não, não, não! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ai! Ah não! Ah! Vem aqui que eu vou te pegar! Não, 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 não! Negativo! Vamos embora! Negativo! Ai! Ai! Que que... Para! Me solta! Me solta daqui, seu monstrego! Agora! Me solta! Ai, 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 ai! Ai! Ai, caraca! Ah, ah, ah! Você está preto! Não, não, não! Negativo! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Ah, o Blue não! Cara, o azul me pegou! Esse azul babão esquisito! Azul o quê? Você está me ensinando o quê? Azul babão esquisito! Não, 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 não! Desculpa! Perdão! Perdão! Seu azul babão esquisito! Então! Ai, meu Deus! Ai, o que é isso do meu lado? Caraca! É o Jorge! Jorge? Tá legal! Jorge é um! Como é que você está? Está bom, Jorge? Está bom? Rapaz, como é que está a família? Todos temos um Jorge! Você vai ser meu Carlos! É o quê? Como assim? Todos tem um Jorge? Todos tem um Carlos? Espera aí! Não! Meu nome é Nitro! Não é Carlos! Está maluco? Mas agora é Carlos! Ai, meu Deus do céu! É, olha só! Me tira daqui, por favor, pelo amor de Deus! Vai, por favor! E cadê os seus pais para te salvar? Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Eu não tenho pais, entendeu? Essa que é a parada! Eu não tenho pai nenhum! Nem pai, nem mãe! Você não tem pais? Eu não tenho pais aqui! E como você vai parar aqui? O que aconteceu, na verdade? É que eu entrei aqui nessa fábrica porque eu queria achar algum abrigo, algum lugar para ficar, porque eu não tenho nenhum lugar, sacou? Meu Deus do céu! Jorge, você está bem, amigão? Pelo amor de Deus! É só eu e você agora! Garoto! O que foi? Quem que estava te perseguindo antes de mim? É, o Green! O Green estava atrás de mim! Aí eu fugi dele e escapei! Foi isso! Por quê? Por quê? Que safado! Tá bom! Quer saber, garoto? Ah! Você pode até se salvar! É o quê? Posso me salvar? Claro! Como? Mas... Você vai precisar virar um Blue! Virar um Blue? Como assim? O que você está falando? Como assim? Exatamente isso! Olha, basicamente... Pera aí, deixa eu... Deixa eu... O que é isso? Oxe! Você ficou menor agora? Agora sim! Olá! Olá? Como assim? Você só botou um óculos só agora? Ei, Blue! É porque, na verdade, aquela forma horrenda, gigantesca, é só pra assustar todo mundo! Como assim? Não estou entendendo! Meu tamanho normal é esse daqui! O seu tamanho normal? Oxe! É, exatamente! Calma aí! É porque aquela... Aquela forma lá... É só pra... Meio que assim, ser... Meio bobo, sabe? Ah... Entendi! Saquei! Mas olha... Você terá que virar um... Pode ser aí! Virar o quê? O que eu vou ter que virar? Como assim? Você vai ter que ser... Meu filho! Eu vou ter... Ser seu filho? É! Ah... Como assim? Ah, tá nóis! Pera aí, você tem uma esposa! Ah, é a Blua! Blua? Ela... É, Blua! Calma aí, você é o Blue, certo? Eu sou o Blue! E ela é a Blua, que é rosa! Blua! Como assim? Pera aí, você me libertou agora que eu reparei! Ah, eu tô livre! Eu estou livre! Uhul! Que beleza! Garoto! O que foi? Você gostaria de ser meu filho, se eu não? Nossa, você tá falando diferente agora, não tá não, Blue? É, porque na verdade eu não sou burro! Você... Você não... Não é bobo? Ué, da onde que vocês tiram essa... Essa ideia preconceituosa? É porque você sempre é meio bobo aqui, é só isso, só... Sei lá! Caraca, você é inteligente, então você consegue conversar de boa? Cara, eu sou intelectual, eu sou matemático, eu tenho... Eu fiz o MIT, eu fiz o curso em Harvard e tudo mais... Harvard? Eu fui pesquisador em Harvard por dois anos, é... Olha isso daqui, meu mestrado! Então, por que você se faz de bobo, então? Porque é o meu trabalho! Ah, é o seu trabalho, entendi! Enfim, é... Sobre a parte do Blue, eu vou ter que virar um Blue pra que exatamente que eu não entendi? Olha, na verdade, essa forma de Blue pode ser meio que assim, né? Meio a meio, sabe? Meio a meio? Você pode virar Blue a hora que quiser e Humano a hora que quiser, então já tem uma vantagem de frente de mim! Mentira! Tá falando sério? Lógico! Bem, o Blue é forte, ele tem várias... E eu quero te dar um futuro! Agora que você pode... Você pode ficar aqui comigo, viver aqui, olha! Peraí, você tá me chamando... Pra sua família? Claro! Fora a família Blue! Quer dizer, a Blue e a Blua? Caraca! É isso mesmo! Tá de brincadeira! Meu Deus do céu, que legal! Eu vou ter uma família! Mentira! Você gostaria de ser um Blue? É claro, eu gostaria sim, senhor! É, o seu Blue! Ah, isso é incrível! Pega isso daqui, então! E devore! Ela tem um B de Blue! É, senhor... Assim, pai... Sei lá, se eu posso chamar você de pai ainda... Não sei se você sabe, mas isso aqui é um P! Não tem um B aqui, entendeu? Acho que você entregou errado! Um B? É um P! Mas eu tenho que lembrar que o Blue tem que ser bobo, né? Ah, entendi, isso aqui! Enfim, vou comer isso aqui! Ah, não, 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 não! Ah! Forma Blue! Eu sou o Blue bebê! Você está magnífico! Eu só não entendi como você não ficou roxo! Como assim? Por quê? Porque ela é a Blue, e eu sou o Blue! É verdade, né? Tipo, um rosa com azul deve ficar roxo! Sei lá, enfim, mas olha só! Agora eu sou filho de vocês! Uau! Que legal! Eu estou me sentindo mais poderoso, realmente! Isso é incrível, filho! Parabéns! Que legal! Porém... Que bacana! Ei! Agora, para herdar o meu pulso, você precisa treinar! Treinar? Ai, entendi! Ei, pai! Eu posso colocar minhas coisas por aqui só? Ah, claro! Tá legal! Vou colocar aqui a minha mochila e eu vou colocar a minha barraca também onde eu durmo aqui! Não! Não! O que foi? Quebra! O que é isso? Pai, minha mochila! Ali estava no videogame! Coisa verde aqui, não! Não pode coisa verde aqui? Não pode coisa verde aqui! Em outra cor! Só essa pintura aqui! É, por que você tem algumas cores aqui? Inclusive, tem o verde aqui, não? Porque elas são cores! Não tem o laranja! Não, materiais! Não, é um material sim! Inclusive, tem até um pintor aqui na verde! Não materiais que a gente vai utilizar como arma! Ah, mas o que tem a ver? Mas a minha mochila não é uma arma! Deixa as coisas acontecerem como é para acontecer! Ai, desculpa! Desculpa, pai! Não precisa bater nas coisas também! Caraca! Mas, enfim... O que é isso aqui, pai? O quê? Ah, é! São seus testes para a Blu! Como é que é? Tipo, isso aqui é uma sala de treinamento seu? Claro! Tem várias anotações lá em cima! É... Anotações? Você anota... Ah, esqueci! Você não é bobo, né? Você só se faz de bobo! É, claro! Eu sou muito inteligente! Na verdade, o mais inteligente de todos! Você é o mais inteligente de todos eles! E o Green, na verdade, não é cego! O Green não é cego? O quê? Como assim? O que é isso? Está tudo sendo revelado, gente! Pelo amor de Deus! O que é isso? Na verdade, ele só finge isso para dar uma interatividade maior e uma graça! Ah, mentira! Caraca, é tudo um jogo! É tudo mentira! Caraca! Mas é um jogo mesmo, é? É, realmente, faz sentido! Desculpa! Então, pai! Eu vou ter que aprender a ser bobo? Claro, claro! Ser bobo é tipo uma arte, é isso pra você? Ó, ó, vamos começar, hein? É, lógico, eu venci! Entendi! Caraca! Vamos lá, gente! Eu vou ser o cara mais bobo do mundo agora! Se você está persigindo um player e ele entra em um armário, o que você faz? Eu pego ele, ué, e quebro ele na pancada! Afinal de contas, agora eu sou o Blue! Errado! Ai, ai, ai! Desculpa, pai! Como assim? Ué! Você tem que deixar ele ali e se fingir de idiota! Fazer assim, ó! Cadê? Mas eu não sei o que ele tá! Ah, eu vou pro outro lado! Entendeu? Entendi! Eu tenho que falar com essa voz também! Caraca, você é profissional mesmo, hein, pai? Você é bobo! Vamos lá, eu vou tentar, então! Vai! Finge que você é o player! Vai, vamos lá! Deixa eu tentar! Tá bom! Ah, nossa! Ah, nossa! Tá legal! Nossa, mano! Me escondi! Nossa! Cadê? Cadê o player? Acho que não tá aqui, não, hein? Voz! Ah, cadê o player? Acho que não tá aqui, não! Tô indo embora! Perfeito! Aê, tô conseguindo! Tô conseguindo, pai! Quem tá passando o primeiro teste? Brigadão, pai! Ei, pai, o que que aquele cara ali tá ali embaixo, aquele boneco? Você olhou ele? Ah, não, 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 não! Como assim? O segredo é não olhar! Tá vendo aquele cara? A gente sabe que ele tá lá, mas dá pra fingir que ele não tá! É, é verdade! Mas, pai, me diz uma coisa! Como é que você, assim... Você realmente, quando tá no jogo, você parece muito bobo mesmo! Você vê os players mesmo ou você nem vê? É que eu também fiz um curso de atuação! Um curso de atuação, entendi, cara! Mas, assim... É, porque eu acho que você não vê os players! Acho que é mentira esse negócio aí que você vê os players! Não é possível! Na verdade, eu uso esse daqui pra ver os players! É, como assim? O que que é isso? Veja! Ah! O que é isso? Meu! Calma aí! É incrível, não é mesmo? É, tem como... Mentira, pera um segundo! Calma aí, é um negócio super preciso! Eu consigo ver exatamente quantos metros tá cada pessoa! Você tá 10 metros, 14, 15, e a mãe tá 7 metros! Caraca! Mentira! É incrível, não é mesmo? É super incrível! Você tem um sistema tecnológico gigante! Quem que inventou isso aqui? Fui eu mesmo! Você criou! Gente, o Blue é um gênio! O Blue é um gênio, pelo amor de Deus! Tá legal! E agora... Hã? Vamos pro segundo teste! Tá legal! Se um player tá correndo, se esconde aqui! O que que você faz? É, é... Deixa eu pensar, pensa como... Pense como um bobo! Pense como um bobo! Eu vou... É... Chutar... Dá um chute aqui e sai correndo! Toma! Errado! Ah, ai, meu Deus do céu! É difícil! Hã? O que é pra fazer, pai? Você fica bem agachado assim na frente dele e fala... Cadê ele? Uh! 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 Entendi, entendi! Eu vou tentar aqui, hein, pai! Vamos lá! Cadê ele? Onde será que ele tá? É, mas eu tô vendo ele aqui, pai! Errado! Não tá vendo, não! Aham! Não tô vendo! Cadê ele? Rapaz do céu! Acho que ele deve estar em outro lugar! Você tá vendo alguma coisa aqui, ô, senhora porta? Falei! 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 Ô, senhora porta, tá vendo alguma coisa aqui? Não! Ah, então tá bom, tô indo embora! E aí, pai? Viu? O que é isso? Foi... É... É difícil, na verdade, ser bobo! Enfim, e agora, pai? Qual que é o próximo teste? Ó, teste da caixa! Se alguém está correndo, se esconde na caixa? É... Eu amasso a caixa aqui! Toma! Toma aqui! Pum! Pum! Errado! Ai! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Eu achei que era isso! Eu tô aqui pra derrotar os players também, não? Você... Ó, ó, eu vou me esconder na caixa, tá? Tá legal! Eu tenho uma! Você tem uma caixa? Isso! Ah, você correu! Ah, nossa! Ah, nossa! Tá legal, gente! É pra pensar como bobo, olha só! Vamos tentar pensar aqui! Ah, eu tô andando por aqui! Ah, tem duas caixas aqui! Misteriosamente uma! Ela tá de um jeito muito esquisito! Mas eu acho que... Não tem ninguém aqui, não! Pai, o que você tá falando, pai? Não tem ninguém aqui, não! Ué, por que meu pai tá falando? Pai, o que você tá falando, pai? Não tô entendendo? Não tem... Não tem... Não tem ninguém aqui, não! Você não entendeu? Ué, mas... Ah! Ah, pera aí, não entendi! Ok, ok, então! Eu tô indo embora, então! É pra você falar... Não! Eu tô falando que... Quando alguém tiver na caixa, eu vou... E ela te responder... Não tem ninguém aqui, não! Sabe? É pra você fingir que não tem! Ah, entendi! Perdeu, pai! Eu não sabia dessa aqui, não! Mas vamos de novo, vamos de novo! Ai, meu Deus! Que difícil, que difícil! Sai correndo, sai correndo! Ai, nossa! Ai, nossa! Eu vou correr atrás! Eu vou correr atrás! Não tem ninguém aqui, não! Ah, não tem ninguém! Então eu tô indo embora, então! Aí, ó! Já tá melhorando! Ah, ok, então! É... Pai, o que é esse buraco aqui de lava, só pra saber? Na verdade, isso não é... Na verdade... Eu vou te mostrar, tá? Tá legal! Ó, você vai ter que passar por isso! Pai, é uma grama falsa ou é impressão minha isso aqui? Não, não, nada não! Pai, por que você tá tendo a espinha em volta? Vai pra lá! Pra lá onde? Resistência! Pra dentro! Vai lá, passa por aí! Ai, pai, mas por que eu passaria? Ai, eu caí dentro do... Meu Deus do céu! Ai! Ai, eu tô fazendo fogo! Ai, meu Deus do céu! Pegadinha legal, né? Ai, ai, me segura! Ai, obrigado, pai! Pai, me segurei você! Ai, pegadinha legal? Como assim? O que é isso daqui, pai? É pra testar o que em mim aqui? Na verdade, é porque geralmente os players vão tentar fazer isso, sabe? Então, né? Eu nunca vi player fazendo isso, mas se você tá falando, né? Você é meu pai, que você é mais experiente que eu? Eu já vi mais de duas vezes, então pra mim já ficou mal! Ah, saquei então! Pai, eu acho que eu estou preparado! O que você acha? Olha, eu acho que você está preparado! Eu tô preparado? Caraca! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Eu estou preparado para ser o Blue, o melhor Blue de todos! Eu garanto que eu vou te surpreender, pai! Vai lá! É, é, você tá bem aí, pai? Você tá, você tá... É porque eu tô olhando para aquele player ali, ele é muito amarelo, né? É, é, eu acho que meu pai é meio bobo às vezes, enfim, isso aí não importa! Tá legal então, pai! Tá certo! Ó, ó, tem alguém chegando na fábrica! Alguém chegando na fábrica? Você tá falando sério? É, claro! Então eu tô indo lá, beleza, pai? Já volto já! Beleza! Mãe, vocês vão se orgulhar de mim, não se preocupe, eu vou ser o cara mais bobo que existe na face da Terra! Vamos lá agora! Belezura, belezura! Boa! Ah, vamos lá! Belezura! Eu estou indo, vamos lá! Me observe, pai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu vou observar com todas as forças! Ótimo, ótimo! Vamos até lá aqui, eu tenho que ser muito bobo! Ótimo, gente, o meu trabalho é ser o cara mais bobo do mundo! Tá legal, eu só preciso encontrar esse player aqui e ser bobo! É esse que é o meu trabalho, afinal de contas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê o player, cadê o player? Olha lá, tem alguém ali, realmente! Hum, tem uma criança ali! É isso mesmo! Eu vou te pegar! O que é isso? Eu vou te pegar! E eu vou sair correndo! Eu vou te pegar, eu vou te pegar! Ixi, ele pulou ali na água, o que eu vou fazer agora? Eu não sei nadar! Ai, pelo amor de Deus! Tem uma caixa aqui! Tem uma caixa aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É pra não pegar, né, gente? Beleza! Tá! Nossa! Tem uma caixa aqui! O que será que é essa caixa aqui? O menino foi pro outro lado! Ó, foi pro outro lado? Que lado? Pra lá ou pra cá? Algum lado! Algum lado, tá bom, vou pra cá, então! Meu Deus do céu, gente! Tá, eu tenho que fingir ser bobo! Esse que é meu trabalho, entendeu? Mas, fora eu, tem aqui vários outros personagens aqui na fábrica também, como o Green, todos eles, então, é tranquilo se eu não pegar ele, né? Eu acho, né? Enfim, vou voltar ali! Agora, agora eu vou ir embora, eu vou... Ai, quem é? Eu te encontrei de novo! Eu vou te pegar! Não encontrou, não! Não encontrou, não! Eu vou te pegar! Vou pegar ele, vou pegar ele, vamos lá, vamos encontrar ele aqui! Feche a porta! Eu vou... Rapaz do céu, cadê ele? Essa porta misteriosamente fechou sozinho, certeza que é um sinal divino que ele não tá aqui! Deve estar em outro lugar, certeza que é isso! Rapaz do céu, onde será que ele tá? Ai, meu Deus do céu, gente, é muito difícil ser bobo! Rapaz do céu, é muito complicado! Ser bobo é muito difícil! Tá legal, vamos... Cadê ele? Nossa! Estátua! Aonde será que ele tá? Estátua! Nossa, tem uma estátua aqui, que coisa! Fala aí! Gente, que coisa! Quer saber de uma coisa? Eu vou subir em cima dessa estátua aqui agora! Ela tá se mexendo! Tô se mexendo! Eu tô começando a pensar que é o Player! Eu vou te pegar aqui agora, Player! Eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar! Eu vou atacar você aqui agora! Cadê ele? Só tem uma caixa aqui! Foi pra lá, olha ele! Foi pra lá, foi pra lá! Eu tô indo lá, tá bom? Tô indo lá! Tô indo lá! Enfim, acho que eu consegui aqui agora, né? Acho que... Bem, eu vou deixar agora aqui esse trabalho aí pro... Pro meu... É, pro amigo do meu pai, na verdade, né? O Green! Eu acho que eu vou... Deixa eu ver, eu acho que eu vou voltar pra... Pra casal do meu pai, pra falar com ele aqui! Deixa eu ver se ele tá... E o menino fugiu! O menino fugiu aqui! Enfim! Tá legal! Eu acho que eu vou deixar pro... Pro outros caras fazerem aqui! Porque outras pessoas também trabalham na fábrica, né? Não é só eu! Tá, eu vou lá falar com o meu pai! Deixa eu ver se ele vai se orgulhar de mim! Eu acho que ele viu todo o meu trabalho! Vamos até lá! Gente, a família... Vamos ver aqui! Papis! Papis! Será que meu pai tava lá em cima também? Pai! 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 Você tava aqui? Que belezura! Olha o que eu estava! E aí, como foi o primeiro dia aí? Ué, você não viu, pai? Eu tentei ser o mais bobo possível! Você viu como é que eu fui? Ah, eu vi! Eu vi mais ou menos, né? Que eu tava... Você tava o quê? Com sono! Ah, você tava dormindo? Tá de brincadeira, pai? Eu tô brincando, mas... Pô, se você acha que foi bom, então foi bom! Ah, obrigado aqui, pai! Eu fiz o meu melhor possível aqui! Tamo junto! Tamo junto, pai! Caraca, agora eu faço parte do trabalho! Agora! E eu tenho esse trabalho! O quê? Seja um bom menino e faça o seu dever de casa! Ou não? É... Que dever de casa? O quê? Tem dever de casa aqui? Eu deixei os dilemas lá em cima! Dilemas? É! Tá legal, então! Eu vou ver o que é isso aí! Enfim, já volto! Vou lá!